1, 2, 3, e... Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô de novo nesse ano diferente aqui Não tão diferente porque continua sendo meu quarto Mas eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar de um termo que chama autotune Que é mais ou menos um editor de voz E eu não sei explicar direito Mas ele meio que afina sua voz diante a música Por isso que tem algumas músicas E se você prestar bem atenção, você vai ver que dá tipo uma robotizada na voz em alguns trechos É onde esse programa entra aí pra afinar E na hora que o cantor tá cantando lá e desafina Joga lá no editor e ele afina a sua voz Resumindo tudo, esse programa faz você cantar Mesmo você não sabendo cantar E eu vou mostrar pra vocês hoje aqui Um aplicativo que eu encontrei pro celular que faz mais ou menos isso que eu expliquei Só que pra você ver isso, você vai precisar se inscrever aqui no canal E a gente bateu 3 milhões e meio Vamos chegar a 4 milhões Então manda pra um amigo seu assistir esse vídeo também Pede pra ele se inscrever Vamos conquistar o pessoal aí, tá bom? E bora lá que eu tenho que explicar algumas coisas aqui pra vocês Pra vocês entenderem o que eu tô fazendo Ó, quando eu falar qualquer coisa ele já vai captar o som aqui que eu tô falando Aqui nessa parte de baixo a gente vai escolher o tom que a gente vai cantar Pra quem entende um pouco de música sabe que D é Ré, E é Mi, F é Fá Enfim, tem vários tons aqui que você pode escolher E embaixo aqui a gente tem a opção de carregar alguma música pra gente cantar em cima Antes disso eu vou gravar qualquer coisa aqui pra você entender mais ou menos Tem diversos tipos de opção de afinação aqui que você pode escolher Eu vou colocar uma afinação essa aqui, ó Que que é essa aqui? Afinação natural Vamos lá, naturalmente Vou cantar uma música aqui qualquer e vamos ver como é que sai, ó Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer Não lembro o resto É isso aí mesmo Tá bom, afinação natural, vamos ver como é que ficou Pintinho amarelinho Que bosta Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer Não lembro o resto Tá, é isso aí É, ficou uma merda Eu percebi que dá uma robotizada a voz Mas agora a gente vai colocar uma música É uma bem conhecida aqui do Kevin, ó Coloca o funk aqui Ou não sei o que Não pode utilizar essa música É uma música pro jeito de jeito autorais Desejo ocultar todas as fases Desejo Oculto Pegar a música que não tem direito Como é que eu faço isso então Pensei nessa aqui, ó Acho que vai dar, ó Tadá Tadá Todo mundo aí conhece Todo mundo já ouviu uma vez Todo mundo sabe como é que canta É pra fazer um teste, tá Depois a gente faz com outra Antes eu vou pesquisar aqui Qual que é o tom dessa música Ele tá aqui que tá em ré Que é esse Dzinho que você viu aí Aqui na aplicativa a gente coloca A gente vai cantar a música em ré Pronto, agora a gente coloca a música Pronto, coloquei a música aqui Nem fica baixinha porque você vai cantar em cima Tá aqui, ó Capitano, pá, tocando Vamos lá, ó É o novo hit do verão Pra geral curtir Vai desce e sobe Que ela empina Mostrando o sedão Eu vou de combo de Jack Ciroc Chantou Olha a novinha descendo em cima do som Eu vou mandar o grave bapê E quero ver o bumbum mexer Pronto, pronto, tá ótimo, tá ótimo Agora a gente vai dar um play E vai ver como é que ficou essa merda Beleza, ó Tá aqui, ó Capitano, pá, tocando Vamos lá, ó Tá boa essa brincadeira É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum Mas não ficou a música de fundo Não dá pra resistir Nem tenta pagar de santinha Que o clima tá bom Vai desce e sobe Que ela empina Mostrando o sedão Eu vou de combo de Jack Ciroc Chantou Olha a novinha descendo em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Mas ficou uma merda Ficou uma bosta Eu acho que eu coloquei errado Não sei usar o programa direito ainda Eu vou colocar esse outro tipo de afinação aqui Afinação pesada Peguei um sertanejo aqui Eu vou colocar em lá Porque essa música é em lá agora Pronto Agora a gente dá um play na música Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração Não tem juízo Fez o que fez e bem me pedi pra voltar Agora me pedi papai Não Você não merece o porcento do amor que eu te dei Agora se tudo der certo Vamos ver como ele ficou É que a música foi meio bugada que pegou dali Mas vamos ver a voz Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Não tem juízo Fez o que fez e bem me pedi pra voltar Agora me pedi papai Você não merece o porcento do amor que eu te dei Ficou meio ruim né Destruiu todos os aeropossos em fundo Destruiu os olhos que eu tinha sonhei Quer saber Palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora se sair de camarote Eu bebendo gel Eu não sei o que ficou pior Se foi eu cantando Ou se foi o jeito que o aplicativo deixou eu cantando Vou te dar mais uma chance Agora eu vou cantar em inglês Eu não sei porra nenhuma Só que eu vou tirar esse mod de afinação pesada E vou colocar alguma coisa aqui Esse aqui mesmo vai ser Já era Não sei o que vai acontecer Mas vamos lá testar Vou colocar aqui no computador Pra tocar junto Pronto Tá indo Vamos lá Pronto Pronto Eu não sei se eu tô usando o aplicativo certo Provavelmente não Porque tá saindo uma merda E era pra sair bom Mas vamos ver se essa aqui deu certo Vai lá Que horrível Parece o Robocop cantando Olha lá Mas esse eu acho que foi o pior Pera aí Vamos colocar a afinação natural Vou repetir essa música Só pra dar uma chance Vamos lá repetir isso agora Acho que tá bom Acho que tá bom Gente cantando Não é tão horrível Não vou o nome do Justin Bieber lançou aqui ó, remix da Love Yourself olha lá que mico, ta tocando mico obrigado viu, obrigado viu pra deixar a voz boa acho que ficou pior, mas é o seguinte se você quer voar a parte 2 que acho que você não vai querer, vai ficar uma merda, deixa o seu like aqui em baixo, se inscreve ai também e se você souber mexer nesse aplicativo por favor, me ensine aqui nos comentários eu acho que eu to fazendo isso muito errado mas é isso, muito obrigado pelo seu acesso tamo junto rapaziada, até o próximo vídeo, fui galera tchau